Quem é que ganha a arma de MN? Aí do nada parece que ele ganhou Já apareceu a... A Kukri embaixo Pra mim apareceu ela embaixo e em cima Pra mim apareceu a Kukri embaixo A Maze ali embaixo O deserto em cima É isso ó Duas vezes o deserto Pra mim apareceu duas vezes a Kukri só Merou o truquezinho Pedro, bora Tu me ensinar Vamo vamo Tu já acabou aí, quando tu acabar aí nós joga É Bora Pedro, dá meu cargo logo cara Fica reclamando... Não era tu que... Não era tu homem que tava falando que não liga pra cá Tá cara, dá pra se livre então Pra não sair daqui da sala Pra ficar lá embaixo quieta Dá pra se... Cuide... Tu quer pra onde? 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 Vai embora Vai embora Move aí Novak Revolts Hahahaha User was moved out of your channel Perfeito Ele quer fazer gracinha O que foi? Tiraram o cargo Não, quando ele tem carga Ele fica até mostrando Por causa do dano aqui que nos outros Colocando música e um tira Aí eu tirei o cargo dele e pronto Não dê mais Mas vai que é vacilão viu mano E tipo quando os caras começam a zoar ele porque ele tá sem carga A gente fala que não liga pra carga Olha o jeito que ele tava agora A Royal... A Royal sai no 75 ó Quer ver? O roleta três vezes lá Ganhou viado Meu Deus do céu Ganhou Ganhou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu falei na terceira vez certinho Meu Deus do céu A few moments later A coca em cima Agora vem a mouse Se liga A coca... Aparecendo no toquinho Aparecendo no toquinho A coca é mais estranha Parece que ela é feita de carne assim Músculo né Sei lá A cor dela Será que se eu for três vezes no 75K a Royal de novo hein mano? Tenta aí Vai lá 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 Soltou o botão Sinto querer Vai lá Que apareceu o cara ganhando viado A Mouser A Mouser A Mouser nem apareceu pra mim Nem a Royal Nem a M4 A Mouser apareceu A Kukri apareceu Mano Mano Ainda bem que não apareceu Porque eu ia ficar mais bolado ainda Floss Ficou a batula ver Ficou a batula ver Valeu Ganhou o time 4, ganhou o time 4 Eu falei o que viado, o que que eu falei, meu Deus do céu Filha da puta, cara O que que eu falei, meu amor, meu Deus do céu Quer uma pra tu, viado?